Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui, mais uma aula pra vocês E hoje eu trago um assunto muito importante Sustenido ou bemol? Como fazerem, como entender esse tema muito, muito importante, tá? Preparei uma super aula, onde eu vou te mostrar exemplos em folha, no flipchart E também no teclado, tocando como você faz pra subir o tom dos acordes maiores pra sustenidos E pra descer, o tom de acordes maiores pra bemóis, passo a passo, escrito, tudo certinho pra vocês, tá? Uma aula daqui, ó, muito caprichada, tá? Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscreve no canal, ativa lá o sininho E deixa também o teu comentário, beleza? Vamos que vamos, bora pra aula e solta a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui, mais uma vez E essa aula é uma daquelas aulas pra você guardar aí, né? Com todo carinho, guardar no seu almanac aí Na sua mente, no seu coração, na sua alma E sobre sustenido e bemol, né? Como entender o sustenido e como entender o bemol, né? Bom, primeiramente Vou mostrar aqui exemplos pra vocês de sustenido e bemol, tá? O que a gente tem que entender, tá? Preparei aqui uma folha branca pra vocês entenderem, tá? E eu vou dar exemplos pra vocês E mostrando nas teclas, tá? Essa aula, ela serve Pra todo tipo de instrumento Em especial teclado e piano Um som de piano Puro, beleza? Você que já vai entrando Não se esqueça De contribuir com essa aula Dando o seu like Se você gostar Também se inscreva no canal Muito importante a sua inscrição Tá? Porque Sempre coloco aulas Segunda, quarta e sexta Oito horas da noite Se você não for inscrito Não for inscrita O YouTube não te avisa das minhas aulas, tá? Por isso que é importante a sua inscrição Pra você ter sempre dicas importantes como essa E detalhe Que ninguém passa isso Que eu tô te passando, tá? Então é uma aula única Que nunca ninguém passou Importante você assistir até o final Pra você entender Sobre esse tema Sustenido e bemol, tá? Antes de mais nada O que a gente quer saber Sobre esse sustenido, tá? A gente fala sustenido Quando a gente sobe, né? Então aqui É o Dó natural, né? E sempre que a gente subir Né? Uma nota Por exemplo Eu tô aqui em Dó, certo? Se eu subir aqui, ó Meio tom Né? Se torna Dó sustenido Ré Natural Meio tom É Ré sustenido Sempre que eu tiver subindo O teclado, né? Começando aqui E subindo, né? Como se fosse isso aqui, ó Né? Subindo, né? Se eu tiver subindo Eu falo que as notas São sustenidas Tá? E quando eu tiver descendo As notas são bemol Ou bemóis, né? Se fala bemol, bemóis Fale como você quiser Mas na linguagem Se fala bemol Né? Por exemplo Dó Se eu voltar Meio tom Do Dó É o Si Tá? Esse Si No caso Esse Dó Esse Si aqui Seria Dó bemol Tá? Mas Se eu toco ele agora aqui Eu posso falar Que ele é Si também Esse Si Se eu volto Meio tom Ele é Si bemol Eu tô voltando Eu tô descendo Voltando ou descendo É bemol Subindo Subindo Né? Subindo e subindo É sustenido Beleza? E o sustenido Ele tem o símbolo De hashtag Que é aquele jogo da velha E o bemol Ele tem o símbolo Daquele Bzinho, né? Vocês estão vendo aí na tela Como é que tá aparecendo, tá? Beleza? Deixa eu só checar aí Tudo certo Tudo sob controle A nossa gravação Beleza? Bom, eu preparei aqui uma folha Pra mostrar pra vocês então Todo esse passo a passo, tá? Primeiramente A gente vai falar De acordes Maiores, tá? Maiores Subindo pro sustenido, tá? Então como é que vai ser aqui A nossa A nossa arte aqui, ó Tá? Eu vou escrever aqui, ó Acordes Acordes Maiores Deixa eu ver se tá pegando bem pra vocês Acho que tá, né? Tudo certo Acordes maiores Ok? E esses acordes Eles vão Subir, né? Subir Meio tom Tá? E eles vão se tornar Sustenidos Perfeito? E o símbolo de sustenido É o jogo da velha Ou atualmente O hashtag, né? Todo mundo tá fazendo Beleza? Bom Vamos lá É... A princípio, né? O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos fazer aqui Uma sequência, tá? É... Eu vou tentar fazer aqui Quero ver como é que fica A caneta aqui Se eu escrever a caneta Acho que a caneta Acho que a caneta Também aparece bem aqui Não aparece tanto Que nem a canetinha, né? Vamos manter a canetinha Vamos tentar fazer arte Qualquer coisa Eu viro a folha aí, tá? Vamos lá então Olha só Sabemos, né? Vamos fazer a seguinte forma aqui É... Pra não confundir vocês Vamos fazer isso aqui, ó Um risco no meio Tá? Aqui eu vou colocar O acorde Maior E aqui O acorde Sustenido Beleza? Vai ficar bem Explicadinho pra vocês aí Bom O acorde Né? De dó maior Né? Vou botar aqui, ó É... Acorde de Dó maior Ele é simbolizado Pela cifra C Certo? E ele tem as seguintes notas Tá? Eu vou fazer da forma simples, ó Eu vou mostrar aqui no... Até vou mudar um pouco a... A oitava Vai ficar um pouco mais... Mais fino, tá? Eu vou mostrar aqui, ó Já no teclado Exemplo, tá? Então E vai ser o acorde Acorde simples Não vai ter segunda inversão E terceira inversão Vai ser A primeira forma, tá? De acorde Que são tríades Então o acorde maior Tá? Ele vai pegar o dó O mi E o sol Esse é o acorde de dó maior Mi Ah, desculpa Dó Mi E sol Perfeito? E quebra é uma aula Que você vai aprender A fazer acordes Maiores Sustenidos e bemóis, né? Ainda isso, né? Mas é uma aula Muito explicativa, tá? Você deve ficar até o final Pra você que realmente Quer colocar isso na cabeça E quer entender O que que é o sustenido E o que que é bemol E como fazer cada coisa Tá? Por isso que é importante Você ficar na aula Tá bom? Bom, dó maior Tá aqui Beleza? A gente vai fazer A seguinte coisa Tá? É uma coisa Muito simples Muito fácil, tá? E muita gente Pensa assim Muita gente não sabe Que daria pra fazer isso Muita gente não tem Esse conhecimento E eu vou passar Esse conhecimento agora Que é Transformar Esse acorde maior De dó maior No acorde Sustenido De dó maior Então seria o acorde De dó Sustenido Né? E como que a gente Vai fazer isso? Fazendo A fórmula aqui Ó Da subida Subindo Meio tom Tá? E o que que é Esse meio tom? Nós vamos subir Uma notinha pra cima De cada acorde Por exemplo A gente fez aqui O dó, certo? Dó, mi, sol A gente vai sempre Subir meio tom De cada notinha Então Esse dó aqui Vamos subir aqui Lembra? Tocamos aqui o mi Esse mi vai virar fá Vai subir meio, ó E aqui a gente tocou o sol Esse sol vai subir E vai virar sol Sustenido Certo? Ó Dó natural Dó sustenido Percebe a facilidade, ó Dó sobe meio Mi sobe meio Sol sobe meio Vira o dó sustenido Você acaba de descobrir Como fazer O dó maior E o dó sustenido Usando essa simples tática De subir meia notinha Cada Cada nota do acorde Maior Pro sustenido Então Se a gente escrever aqui Vai ficar mais fácil Pra entender O dó A gente vai fazer Dó sustenido Então a gente escreve aqui Dó sustenido O mi Ele vai virar Meio tom Que vai virar o fá Ó Fá E o sol Ele vai ter O sol sustenido Então você escreve aqui Sol Sustenido Interessante, né? Aí você já monta aqui, ó Dó sustenido Fá E sol sustenido E você tem aí O acorde De dó Sustenido Maior E você faz Essa tática Pra todos os acordes Maiores Vamos pro próximo acorde Aqui, ó Ré Simbolizado pela letra D O ré A gente faz Assim A nota ré A nota Fá Sustenida E a nota lá Né? Feito isso Você Se já conseguir Olhando aqui Já subindo Meio tom Cada nota Beleza Mas Eu tô aqui com a câmera Né? E filmando o teclado Pra vocês Né? Tô dando essa Esse macete Ainda mais fácil, né? Eu sei que muita gente Ia me pedir Pra filmar o teclado Por isso que eu já tô fazendo Com o teclado junto, tá? Uma aula importante, pessoal Se você ainda não deu o seu like Dá o like Porque ninguém Dá esse tipo de aula, tá? Somente eu, hein? Contribua com o canal aí Vamos lá Vamos que vamos Fechou? Vamos lá? Olha só O ré Ele vai virar ré Sustenido Então escreva aqui, ó Ré Sustenido Depois aqui, ó Fá sustenido Ele vai subir meio tom Depois do Fá sustenido Vem o Sol Então aqui Vai entrar o Sol Natural O Lá Que é isso aqui Ele vai virar Lá sustenido Então vamos escrever aqui, ó Lá Sustenido E vamos montar agora Esse acorde Ré Fá sustenido E Lá É Ré Ré maior Agora Ré sustenido Como ficaria? Ré sustenido Sol E Lá sustenido Esse seria O acorde de Ré sustenido Ré sustenido Sol natural E Lá sustenido É o acorde De Ré Sustenido Interessante, né? Vamos lá Próximo Sequência de acorde É o Mi Vamos que vamos O Mi A sequência é Mi Sol sustenido E Si Perfeito? Vamos lá Mi Sol sustenido E Si Perfeito? Deixa eu ver se está passando aqui na câmera Acho que não está batendo nada, né? Ok Então esse é o acorde de Mi maior, certo? A gente vai subir meio tom de cada O Mi Meio tom É Fá Certo? Sol sustenido Meio tom É Lá E olha só que interessante E olha só que interessante Meio tom É Dó Percebe Dó natural Percebe que deu notas naturais agora aqui Fá, Lá, Dó Ou seja O acorde De Mi Sustenido É o mesmo que Fá maior Entendeu? Ah, não existe Mi sustenido Você pode falar Mi sustenido Por que não? Tá? Mas A gente vai falar Fá Entendeu? É sinistro, tá? Mas é isso aí É a realidade Tá certo? O acorde é Mi Mi sustenido É isso aqui, ó Fá, Lá, Dó Que é a mesma coisa que o Fá maior Tá? Não é errado Próximo acorde agora É o acorde De Fá maior Acabamos de fazer o Fá aqui, ó Então é o Fá Lá E Dó Esse é o acorde De Fá maior Vamos subir meio tom E transformar esse acorde de Fá Em acorde de Fá sustenido Esse é interessante Por que? O Fá Sobe meio tom Vira Fá Sustenido O Lá Sobe meio tom Vira Lá Sustenido E o Dó Sobe meio tom Vira Dó Sustenido E percebe agora aqui, ó Fá Lá sustenido E Dó Sustenido Formam o acorde De Fá Sustenido Show Interessante, né? Esse tipo de conteúdo Ninguém dá na internet, tá? Se você ainda não deu seu like Mete o dedo nesse like Pra esse vídeo ser espalhado Pra milhares de pessoas, tá? Muita gente vai gostar De acompanhar essa aula O próximo acorde É o Sol Simbolizado pela letra G O Sol O Sol tem as seguintes notas Sol Certo? Si E Ré Ok? Tá pegando aqui? Tá, né? Tudo ok? Beleza? O Sol, Si, Ré Ele vai pegar meio tom pra cima O Sol vai ser o Sol sustenido Perfeito? O Si vai ser o Dó Que é meio tom aqui, ó Nota Dó E o Ré Vai ser Ré sustenido Então tu vai fazer aqui, ó Colocar O Ré sustenido aqui Tá bom? Aí não tem, não tem, não tem erro Ó Então Sol sustenido Dó E Ré sustenido Essas são as notas do acorde De Sol sustenido Que é a mesma coisa Que Lá bemol Mas nós vamos ver depois Outro assunto Que vão ser o bemol, tá? Por enquanto sustenido Então Sol sustenido Dó natural E Ré sustenido Formam o acorde De Sol sustenido Interessante, né? Penúltimo acorde maior Lá O Lá É assim Lá Dó sustenido E Mi Perfeito? Lá Deixa eu dar pra cima Lá Dó Sustenido E Mi Perfeito? Subindo Subindo meio tom O Lá sustenido Vai ser Lá sustenido O Dó sustenido Vai ser Ré E o Mi Vai ser Fá Olha só Lá sustenido Ré E Fá Subindo Esse é o acorde De Lá sustenido Descendo vai ser outro Vamos ver mais pra frente Tá? Legal, né? É... Então Lá Maior E Lá Sustenido Show? E o último acorde Tão importante como É o Si Tá pegando aqui? Tá pegando Vamos lá Si maior Formado pelo Si O Ré Que é sustenido E o Fá Que é Sustenido Beleza? Tá dando pra entender bem a escrita aí, né? Ah, acho que sim, né? Então vamos que vamos Olha só Agora Si maior Vamos fazer agora Virar Si Sustenido Vamos lá então Si vira Dó Né? O Ré Sustenido Vira Mi Olha que interessante E o Fá Sustenido Vira Sol Conhece esse acorde? Dó Maior Ou seja O Dó Maior É o Si Sustenido Tá? Dó Maior É o Si Sustenido Si Dó Tá? Você pode falar Si Sustenido Pode falar É errado Pode ser errado Pode ser que não é Mas se você quer Levar ao pé Da letra E falar Sustenido E bemol Cada coisa separado O Si Maior Sustenido O Si Maior É esse O Si Sustenido É esse Tá? Que é a mesma coisa que Dó Maior Beleza? Interessante Né? Eu vou deixar Essa folha As duas folhas Para você baixar Vou colocar Embaixo do vídeo Um link No Dropbox Para você baixar Essas duas folhinhas Gratuitamente É Eu vou abrir aqui Ó E vou agora Virar essa folha Tá? E vamos fazer agora aqui A mesma coisa Explicando para vocês Os acordes Bemóis Ou bemol Como queiram Então vamos lá Vamos escrever aqui Ó Acordes Maiores Maiores E agora vamos Descer Que no caso Serão Né? Vamos descer Descer Meio tom Para os acordes Em Bemol E o símbolo E o símbolo Do bemol É esse B aqui Ó Tá? Então vamos descer Vamos voltar Das teclas Perfeito? Então é isso aí Tá? É Seguindo aquele Cronograma Né? A gente vai fazer aqui A seguinte situação Né? É Acordes Novamente Acordes Maiores E acorde Bom Desculpa aí pessoal Continuando a aula Tocou o telefone Que eu tive que atender Mas vamos lá Né? E depois aqui no lado Será os acordes Acordes bemol Né? Acordes bemol Beleza? Então A gente já fez Na primeira parte Né? A sequência Ali Né? O O dó Seria O dó Mi Sol O ré É ré Fá Sustenido E lá Depois eu vou colocar Os bemóis aqui Vou explicar também Voltando, tá? O acorde de mi Seria O mi Sol Sustenido E si A corde de fá É o nosso fá Lá E dó Tá gravando aqui Deixa eu conferir Tudo ok Sol maior É o sol Si E ré O lá Maior É o Lá Dó Sustenido E mi E o si É A nota Si Ré Sustenido E Fá Sustenido Maiores Agora Bemóis Então vamos lá Lembra que eu falei pra vocês Que o sustenido Sobe O bemol Desce Então aqui Eu estou novamente Agora em dó Deixa eu até separar aqui Pra não ter confusão Estou em dó Deixa eu conferir Estou tocando aqui Dó Mi Sol O bemol É a mesma coisa A gente vai Descer Meio tom Na mesma ideia Do sustenido O dó Vai descer Meio tom Vira Si Certo? O mi Vai descer Meio tom Vai virar Mi Bemol Tá? Percebe agora Como é que fica Olha só Vai virar Mi bemol Simbolo Simbolozinho bemol Né? E o sol Ele vai virar Sol Bemol Olha só Tá? Então vamos lá Si Mi bemol Sol bemol Tá? Então Dó Maior Dó Bemol Interessante, né? Vamos fazer agora o ré bemol O ré volta a meio tempo Deixa eu botar pra cá Ré volta a meio tempo É ré Bemol Certo? Ó Ré Simbolozinho do bemol Não esquece, hein? Né? Ré Volta aqui Ré bemol O fá Que é sustenido Vai ser fá natural O lá Que é natural Vai ser lá Bemol Então Se escreve Lá bemol Então o acorde agora De ré bemol Vai ser assim, ó Ré bemol Fá E Lá bemol Ré bemol Fá E Lá bemol Ré bemol Esse é o acorde Próximo É Mi, né? Deixa eu ver como é que tá aqui Acho que tô subindo demais, né? Vamos pegar aqui, ó Mi Vamos facilitar, tá? Mi Sol E Sustenido, né? E Si Agora Mi bemol Como é que ficaria? O Mi vai descer Né? Mi Desce Vai virar Mi bemol Mi bemol O Sol Que é sustenido Vai virar Sol natural E o Si Que é Natural Vai virar Si bemol Mi bemol Sol E Si bemol Esse é o acorde De Mi bemol Ó Mi bemol Sol Si bemol Ninguém faz desse jeito Ninguém ensina Com essa calma Com essa paciência E com essa clareza De detalhes Que eu tô ensinando, tá? Merece o seu like Com certeza Você que tá assistindo aí Que ainda não deu Dá o seu like aí, tá? Vamos espalhar essa aula Vamos lá Fá maior Fá lá dó mi Fá lá dó, né? E vamos descer Meio toncada O Fá desce Vira Mi Ok? O Lá desce Vira Lá bemol Né? E o Dó Desce Vira Si Perfeito? É isso aí Então Mi Lá bemol E Si Ou seja O O O Fá bemol É o acorde de Mi maior Tá? Porque, ó Não tem nada de preto Aqui no meio Né? Interessante, né? É Fá maior E Mi Lá bemol E Si É o Fá bemol Ou Mi maior Vamos agora descobrir O acorde de Sol bemol Né? Solta aqui Sol Si Ré Vamos descer Meio toncada Sol desce Para Sol bemol Sol bemol Sol bemol Né? O Si Para Si bemol Para Si bemol Perfeito? Bemol E o Ré Para Ré bemol Ré bemol Então, vamos lá Sol Bemol Si bemol E Ré Bemol Tá? O Sol bemol É a mesma coisa que o Fá sustenido Tá? Mas, falando em bemol É Sol bemol Isso aqui, ó Sol bemol Si bemol E Ré bemol Formam o acorde De Sol bemol Beleza? Lá maior Lá, Dó sustenido E Mi Perfeito? Vamos voltar Meio tom Cada casa O Lá Será Lá bemol Bemol Lá Bemol O Dó sustenido Será Dó natural Perfeito? E o nosso Mi Será Mi bemol Mi bemol Então, ficaria assim Lá bemol Dó natural E Mi bemol Esse é o acorde De Lá bemol E pra finalizar Acorde de Si maior Né? Seria Vou fazer aqui, ó Opa Si, Ré sustenido E Fá sustenido, né? Agora O Si bemol Como é que seria? O Si Vai voltar Pro Si bemol Né? O Ré sustenido Que é Aqui Vai voltar Descer, no caso, né? Vai virar Ré E o Fá sustenido Vai virar Fá Dito isso Formamos o Si bemol Ré E Fá Que é o acorde De Si bemol Tá? Então Uma super aula Que eu preparei pra vocês Tá? Essa folha também Eu vou deixar no Dropbox Embaixo dessa Videoaula Pra você poder baixar Gratuitamente, tá? Deixa eu até mostrar aqui, ó Né? Eu fiz aqui duas folhas, tá? Como você descobre Os acordes maiores Pra bemol E também Como você descobre Os acordes maiores Pra sustenido Sustenido Sempre Sobe Tá? E Bemol Sempre Desce Isso aqui Eu vou colocar no Dropbox Pra você poder baixar Beleza? Se você gostar desse conteúdo E muito mais que eu tenho No meu curso completo Eu sempre indico O meu curso completo Também link aqui embaixo Na descrição Curso do Zero Avançado De aulas de teclado Com o professor Evandro Nunes, tá? Meu WhatsApp também Tá sempre na tela Vou deixar pra vocês aí Vídeos Pra vocês acompanharem Muito interessantes Também que vocês Não devem perder Beleza? Não se esqueça, pessoal Seu joinha É muito importante Dê o seu like Pra engajar essa videoaula Tá? Seu like, 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 like E também Inscreva-se no canal Aqui embaixo Tem o botão Tá? Inscreva-se Pra sempre acompanhar Aulas segundas, quartas e sextas Oito horas da noite Se você não for inscrito Você não vai ser avisado Das minhas aulas E de conteúdos Importantíssimos Como esses Que eu acabei De te passar Tenho certeza Que vai valer a pena E vai ajudar muita gente Fico por aqui Um abraço Do professor Evandro Nunes Nos vemos Nas próximas aulas E dicas Valeu Tchau, tchau